Eu estou com uma promoção digna de Black Friday no meu curso Então Você Quer Gravar Sua Música? Esse é o meu curso mais completo, que ele vai desde a escolha do equipamento, passando por gravação, edição, mixagem, masterização, até o lançamento nas plataformas digitais. E até hoje, até sexta-feira, às 23h59, você pode adquirir esse curso com 50% de desconto. Eu não costumo fazer esse tipo de promoção normalmente não, é só em Black Friday de vez em quando, então aproveite porque vale muito a pena. É um curso que eu tenho milhares de alunos e eles estão satisfeitos, muita gente lançou música com o que aprendeu nesse curso, vale muito a pena. Eu estou fazendo quatro vídeos para divulgar esse curso, quer dizer, eu fiz três, estou fazendo quatro agora, e cada um com um pilar da parte de áudio e de produção musical. Então o primeiro foi sobre gravação, depois sobre edição, depois sobre mixagem e esse último é de masterização. Então se você não assistiu os vídeos anteriores, te encorajo a assistir porque tem bastante informação relevante ali, coisas que vão fazer diferença para você. Vamos falar sobre masterização, vou até sentar aqui diferente porque o papo é sério. Masterização é uma coisa muito louca, porque fica até uma coisa meio esotérica para algumas pessoas, não tem uma explicação exata do que é a masterização. O que eu acho muito estranho, porque desde que eu comecei a trabalhar, eu trabalho em produção musical profissionalmente, em estúdio grande, desde 93, mais ou menos uns 30 anos já. E desde que eu comecei a trabalhar, a masterização era uma parte importante, mas a gente nunca viu dessa forma tão, assim, tudo ou nada, não, a masterização aqui resolve, né? E hoje não, hoje a coisa é vista como, assim, é isso aqui, eu vou mandar masterizar, sei lá, no Nepal com tal, 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 que ele fez o disco de não sei quem e agora mesmo o disco vai ficar bom. E aí manda, né? E não fica, né? Porque não é isso, não é a masterização que resolve, tá? Mas eu entendo também, por um lado, que hoje em dia tem trabalhos, muitos trabalhos inclusive, cujo único ouvido profissional, o único ouvido de uma pessoa que trabalha somente com isso é o do masterizador, tá? Então o trabalho foi produzido, foi gravado, editado e mixado por amadores, e não digo amador no mau sentido, eu digo pessoas que não vivem desse trabalho, tá? São pessoas que têm outras funções, outras profissões, e também fazem essa parte de gravação, etc, em casa, às vezes nem com custo, tal, uma coisa mais de hobby mesmo. Ah, e um amador então não pode ser tão bom quanto profissional? Normalmente não, tá? Falando de forma básica aqui, simples, eu vou te explicar por quê. Por exemplo, meu primeiro ano como profissional num estúdio, eu devo ter trabalhado aí com, sei lá, uma centena de artistas, devo ter trabalhado pelo menos uns 30, 40 discos diferentes, tá? Quando a gente falava disco, né? Era CD, então é uns 40, e aí você pensa, são algumas centenas de músicas, tá? E é muito comum uma pessoa que é amadora, a pessoa que tá fazendo em casa, ela trabalhar num conjunto de 4, 5 músicas num ano, tá? Então, assim, você tem uma experiência ali que as outras pessoas não têm mesmo, tá? Então, esse masterizador profissional é um cara que masteriza um disco por dia, e de repente num ano ele faz 200 discos de masterização diferente, entendeu? 200, né? 200 é muita coisa, muita coisa mesmo. Então, o que acontece? Se o cara tem 10 anos de profissão, ele já fez 2 mil discos, se você multiplicar cada 10 faixas, 15 faixas por disco, é um absurdo. O cara fez milhares de músicas, né? Que ele masterizou. Então, ele tem um conhecimento que você realmente não tem. Tá, o que isso quer dizer? Quer dizer que geralmente quem trabalha, a única pessoa do processo todo que é profissional é o masterizador. No que ele pode te ajudar? Ele pode te dar dicas do que melhorar na sua produção, na sua mix e tudo mais. Quando eu pego alguma coisa pra masterizar, se eu sinto que tem coisa que eu tô tendo que fazer muito truque pra chegar num acordo, eu entro em contato e falo, olha, se você não se incomodar, você poderia colocar um DS na voz, você poderia subir os pratos e tal, eu vou te dar umas sugestões de mixagem que eu acho que podem melhorar o teu resultado. Se você se incomodar, não tem problema, eu faço a masterização com o material que você me enviou, vou fazer o melhor possível e eu te mando. Mas eu acho que isso pode ser melhorado. Geralmente o pessoal não leva mal, entendeu? Então, eu acabo sendo meio um consultor na hora de masterizar, tá? Tem um limite até onde a gente pode ir, porque se a produção estiver muito precária, não tem muito que a gente possa fazer. A gente pode melhorar um pouquinho, mas não vai resolver, tá? Mas eu tento ajudar. E muitos masterizadores fazem isso, tá? Mas a masterização, simplificando a história toda, a masterização seria a formatação à mídia que se destina, tá? Então, quer ver uma coisa simples, por exemplo, formatação pra vinil, tá? Ela seria, primeiro de tudo, você ter mais ou menos a mesma quantidade de tempo dos dois lados. Você não vai colocar dois minutos de um lado do vinil e 25 do outro, tá? O vinil também tem uma limitação de tempo. Um vinil, por exemplo, de uma hora de duração, ele tende a perder qualidade, tá? O ideal seria até 25 minutos por lado, mais ou menos, entendeu? Não ser muito, 20 minutos, tal. Tem muitos discos assim, sei lá, o 1984 do Van Halen tem meia hora de duração, tá? São 30 minutos, 15 minutos por lado. Quanto menos tempo tiver, maior a qualidade que vai ter no vinil, tá? Porque o vinil é físico, né? Ele depende daquele espaço físico pra poder acontecer. Pros microsurros podem ser um pouco mais largos e poder ter espaço pro som acontecer. Então, o que acontece? Essa é uma limitação do vinil que você tem que trabalhar, tá? Tem mais ou menos o mesmo tempo dos dois lados. Isso é parte da masterização. Outra parte da masterização é que os graves, até uma determinada frequência, eles não podem ser estéreo, porque senão a agulha vai pular. Os agudos também tem que ter um cuidado com S's, com similância, com pratos, etc. Porque se tiver demais também, a agulha vai pular. Então, assim, são limitações da mídia que você tem que trabalhar isso no áudio pra quando colocar na mídia você ter uma melhor representação, tá? Uma melhor reprodução. Mesma coisa com o CD. O CD, por exemplo, ele tem 74 minutos normalmente. Existem CDs de 80 também, mas normalmente 74 minutos. Ele é em 44.1 kHz, 16 bits estéreo. O formato pro CD tem que ser esse. Não tem CD padrão que seja em 48 kHz, por exemplo. Não existe. O CD é 44.1. Ele funciona dessa forma. Então, você tem que formatar aqueles arquivos pra mídia a qual se destina. No caso das plataformas digitais, aliás, tem uma coisa importante que eu não falei. O processo que a gente faz, na real, é a pré-masterização. A masterização, de fato, quem faz é a fábrica, tá? É o corte do vinil, por exemplo. Você pode masterizar, tratar o som, praquilo soar melhor no vinil, mas quem vai definir a mesma coisa é quando for fazer o corte do vinil. Isso é feito na fábrica, tá? A mesma coisa do CD. O glass, o corte do glass, que é a prensa, vamos dizer, pra fazer os CDs, é feito na fábrica. Então, a gente não faz a master, a gente faz a pré-masterização. E nas plataformas isso ficou mais evidente, porque o que acontece? Você sobe pra uma agregadora, sei lá, CD Baby, 1RPM, Tratores, seja qual for a agregadora, e ela manda pra um monte de plataformas digitais diferentes. E cada plataforma digital vai pegar aquele arquivo que você mandou e vai formatar pro formato delas. Então, por exemplo, pra Apple Music em AAC, acho que a reprodução legal deles é de 256kbps. Já no Spotify é MP3 de 320kbps. O não pago do Spotify, ou freemium, que eles chamam, ele é MP3 de 96kbps. É bem ruimzinho. Então, assim, eles vão fazer essa formatação final. Você pode mandar o arquivo até em 24 bits, 96kbps, eles fazem. E, geralmente, a gente manda em formatação alta, porque algumas plataformas têm essa formatação. Tem o Tidal, por exemplo, ele trabalha com arquivos de maior qualidade e outras plataformas que trabalham. Então, a gente manda mais alto. E quem faz a masterização, de fato, são as plataformas. Quando chega esse material na plataforma, ela adequa esse material pro formato que ela trabalha. Então, assim, basicamente é isso o que é a masterização. Só que como a coisa tá cada vez mais voltada pra essa coisa de ter só um profissional fazendo a masterização e o restante ser muito amador, o masterizador cada vez mais trabalha no áudio também. Então, ele vai tirar as sibilâncias que tiver, ele vai acertar problemas que tenha de grave, de agudo, de médio, acertar compressão entre uma música e outra e tal. Ele vai fazer um trabalho final pra que aquele material soe melhor em qualquer situação de reprodução. Então, essa é uma parte importante também da masterização. Só que hoje as pessoas veem que a masterização é isso. Não, a masterização é só formatação final. Quem acompanha os meus trabalhos vê que a minha masterização basicamente trabalha com volumes. Raramente eu faço mais coisas na masterização porque eu resolvo tudo na mixagem. O timbre que eu quero, a largura de som, o grave, o agudo que eu quero, tudo eu faço isso na mixagem. Eu faço a coisa acontecer na mix pra na masterização não ter muito trabalho. Isso é próximo do que eu já queria. Mas voltando, eu tô fazendo esses vídeos pra falar sobre o meu curso. Então, você quer gravar a sua música que está com 50% de desconto até hoje, às 23h59. Aproveite, lá eu falo em detalhes sobre cada coisa. Você acompanha a produção de uma música com platinha, uma música com um monte de elementos. Tem bateria acústica, tem bateria programada, tem rap, tem metal, tem sertanejo, tem metaleira, tem percussão, tem acordeon, tem violão, guitarra, baixo, bateria, piano acústico. Tem de tudo ali naquela música. E você acompanha todo o processo de gravação, de edição, de mixagem, de masterização, de processamento dos sons, que é uma coisa que eu faço antes da mixagem. Então, vale muito a pena. Como eu falei, são milhares de clientes que eu tenho, milhares de alunos que fizeram esse curso e que lançaram suas músicas com quem aprendeu nesse curso. Vale muito a pena. Aproveite só até hoje às 23h59. A gente se vê em breve. Valeu. Aproveite só até hoje às 23h59.